Música 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 Vamos jogar um bagueiro com você. Ele acaba de jogar um bagueiro na mão. Música 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 Isso é muito lindo, meu papai. Cá? 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 Curtafin wende depois a motorcycle. Cá? O que? O que é isso? o que ele vai falar de novo, então vamos lá... Allo, eu me chamar de mim. O que você faz? Eu acho que são os cont 높os. Esses são o outro lado. Não tem lá, mas não. Eu acho que estão aqui. Eu acho que estão aqui. Tr сп carence etails! Está bastante grande. Cuid Šun Speca não decidiu ser curto da TV. Há people Bye ! Depois, você decide fazer a clareza Enginhal a TV? Não, Blahs! É tipo》 Isso é um lugar agradável que você está aqui em Santa Cunha. Sério? Sim. Você pode ir para um hotel, então você escolheu. Mas, não é só um hotel? Ou não é só um hotel, você precisa de um hotel em casa? Ok, certo. Bem, vamos lá. 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 Vamos lá, vem MarguYN Siva. 我有 chamo spiritual que eu sei que você andou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá em relação. Vamos lá. ! Vamos lá. Vamos lá, tchau tchau! Você tem que falar com o dejo, tchau 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 tchau, não é simbolismo Mail, está bom como a gente sabe. Vai ir para a gente, vai ter a gente outra fraca, essa outraém de Gospel a de acne, E até lhe como ela se torna? Porque ela não é uma igreja, mas isso. Ela é uma dica onde ela está. Então, na behavioural, a rapheira, ela não tem. Que isso é mais uma dica aqui? Isso é uma dica? Não tem problema nenhum. Mas eu, estou aqui no dia, não sei como a dica aqui. Mas existe a última hora. A depois de uma vez. A étempsão. Quando a gente se apresenta e misturna, ela vai falar de mim mesmo site. Apesar de uma coisa. Muito boa. Tem, mas como é que faz isso. Que legal é que eu faço aqui? Sim, sim. Você diz que a gente tem que dizer que a gente tem que dominar as escuras, a gente tem que não se torne a escuras. A gente tem que se torne a escuras. A gente tem que não acessar uma camada. A gente tem que ter uma camada. A gente tem que ter uma camada que é feita. Porque eu mesmo, a gente tem que dominar. Então eu quero fazer a minha mãe que eu quero fazer. E para outras, como você quer fazer? Sim. Sim, e aí você parece que a minha mãe vai atrás dela? Sim, eu acerto. Eu sou eu sempre porque eu estou criando. Certo? Não, você pode fazer a minha mãe que eu vou fazer uma mãe que eu vou fazer. Eu não sei se não, tem alguém que eu vou fazer o que eu vou fazer. Aí você vai. Então você vai falar, vamos comer, brilho, tudo bem? Sim, é muito bom. Mas não é muito bom. Você é muito bom. Você é? Sim, porque... Então, eu estou muito feliz. Eu estou falando sobre essa questão que você vai perguntar. Você vai parecer bizarro. Você é o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Ou você está fazendo isso? E aí, você está fazendo isso. Porque, não é que você faz o bati para você. A cor doceira, a cor doceira, você está realmente marido. Muito bom. Você trabalha com a propósito. Você está bem, você já. Vamos lá. E, você pode me sentir bem. E, por isso faz muito tempo que eu não tenho a gente que eu aprendi a contar. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado, porque começou a fazer minha vida. Você disse, wow! Isso faz muito tempo, baby. Mas quem é meu filho? Como é meu filho? Meu Deus! Como é meu filho? Meu Deus, como é meu filho? Meu filho, meu filho, você é um filho? Não, um filho? Não, não é meu filho. Não é quebra essa mulher. Não. Ok. Meu filho, comecele, meu filho, porque muitas anos, tudo de Barker, vem me derrindo, que não me derrindo. Meu filho, agora eu conheço todos elas. Eu não vi a gente mesmo de esquecer por isso. É muita coisa que a gente tem, mas quer uma mulher. Meu filho, não está se preocupando muito mal? Oh, rapide porça, madame. Papo cano. Papo cano. Tepo toro, hein? Papo cano. Papo cano. Baby, uma pergunta para você. Você não vai? Com certeza, essas são duas vezes. Quo que é isso? Em fato, essa é essa cadeira. São duas vezes, se me trempa, por primeiro razão. Porque não é que a problèmes a todos nós. Porque eu tenho um problema e agora. Porque e eu tenho um malação para você. Por isso, eu tenho um problema para nós e você tem um problema. Não é que eu posso ficar. Deuxième razão é disso, elas ficam faltando, mas malvê. As vezes eu falo, mas eu falo. Eu falo, tem mais eu falo, mas eu falo, mas eu falo. Isso é bom. Mas a todo mundo. Você, quando eu devo se enviar, é que é um consado? Sim... Eu consigo dizer que muito importante aqui estão lindas, ou seja, é 1,1 milhão, Mas eu sempre vou dizer parabéns... Você, eu posso dizer... Ok,PPS é assim. O que eu quero dizer de novo é uma pessoa que é uma pessoa? Que me sinto como uma mulher que quer a uma pessoa que eu quero dizer? Mas ainda sabemos que é uma pessoa que lhe vi uma pessoa que não está padrindo. Oi o amor de Deus. É isso aí? Não vai sim. É isso aí. Nós temos dois listas. Cinco número. Deixa eu deixar o meu filho. Pense zumo e-lva, vou do que. Vou fazer aqui. Tá bom. Não vai sim. Muito bom. Nós já estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aí. Nós estamos fazendo isso aí. E nós estamos fazendo isso aí. Nós estamos fazendo isso aí. Pois é, não é, não é foda. Bem, como é que nós começamos a fazer um temer, um ritmo de uma sacra de coluna? Nós somos fios, porque nós temos tempo que temos tempo que vivemos isso. Nos anos de tempo que temos que tocar, que temos tempo de criar, que eu admiro. Desde ontem hoje, nós temos tempo que nos fotografia, Eu fiz uma foto de 2ª que foi fechada. Eu não admiro essa foto. É como se fosse uma foto de uma foto. Eu me guardava. Eu realmente senti-me. E eu mesmo. Eu não sei como eu senti-me. Eu senti-me muito. Entendeu? Eu não senti-me muito. Entendeu? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o meu irmão. Eu não sei l however. Eu amo meu irmão. Eu esqueci de me mostrar por ali?! Você pode me mostrar? Não, tenho que ver, porque não é visto delicado antes. Não, acho velada. As coisas não se canúnem que matters mais o orçamento bom para você também para você se fazer um exemplo? O que é ação? O que é ação? O que é ação que você pode fazer? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso como uma surpresa, ok? Ei, eu mesmo vou fazer essa surpresa. Eu mesmo vou dizer que você pode fazer isso. Você pode fazer isso, você pode fazer isso e você pode fazer isso. Bom dia, meu amor. Quando você está fazendo isso, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, porque você pode fazer isso. Porque se você faz isso, você pode fazer isso. Eu estou recitando a música. Eu não estou comendo garçom. Eu não estou comendo garçom. Eu não estou comendo garçom. Eu não estou comendo a música, porque a escola não está comendo literatura. Ah, bom. Eu não estou comendo garçom. Eu não estou comendo garçom. Não estou comendo garçom. Eu não estou comendo garçom. Então, a gente não está comendo garçom. Então eu tenho que ver. Obrigada. Mas eu vou fazer isso. Eu não estou comendo garçom. Eu fizomy. Eu fiz somente garçom. E aí, eu amo a musica. Meus filhos que eu tenho que fazer. Eu não sei que eu não sei que eu não sou. Eu não sei que eu falo, eu não sei que eu tenho que fazer. E aí, eu estou no trabalho. O que você vai fazer? Você vai fazer o meu escolho. Você vai fazer o meu escolho. Você vai fazer o meu escolho, eu vou fazer o meu telefone. Mas é importante porque o meu texto é preciso fazer. E tudo isso é preciso. Como a mãe. A gente não tem isso, gente. Eles não estão fazendo isso. Que eu tenho que ir com essa foto e comer para eles. Eu não sei que a coisa que ele te fez. Não é que você não tem isso. Você pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL